Bom dia! Bom dia, você pode te ajudar? Moça, eu queria saber por que a pôr-de-a-dia de mamãe foi cortada. Será que não deu cartão pra me verificar? Certo. Bom, aqui tá constando que sua mãe veio a óbito e que ela faleceu. E daí, que ela morreu? Bom, moça, toda pessoa que tá viva faz teste de vida. Eu sou tuto dela. Todo ano. E aqui tá constando que você fez um empréstimo de 50 mil reais. No nome dela. Eu quero saber como que você vai pagar. Se ela já falecida. Moça, vamos fazer o seguinte? Eu te dou 25 mil reais, morre o assunto. Faz de conta que nem aqui eu vim, entendeu? Não. Isso é suborno, isso é crime. Pega tudo então pra chorar, Rússia, 50? Não, senhor. Mas eu queria receber a aposentadoria. Maldita hora que eu vim aqui. Você não pode receber no lugar dela. Moça, faz de conta que eu não vim aqui. Eu era o tutor dela, ela morreu, mas eu não sabia. Pois eu vou chamar o segurança e você não vai sair daqui. Enquanto o segurança não vai aparecer. Pois você vai sair daqui direto pra DP. Não faz isso não. Não faz isso não, por favor. Não vai poder ser na cadeia. Não faz isso não, por favor.